Tudo mais Tira a cena Vai a vozinha Eita porra Uhul Dizinho que quero Faça o que quero em mim Duas vezes, umas boas Também faça algumas ruins Porque, meu velho E a vida é assim Porque, meu velho Ninguém é perfeito A vida é assim Agora dá pra cá, vai Isso é raiz, saia a rodada Era meu ponte Com o dito bregão Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço as vezes uma boa Talvez faça algumas ruins Porque, meu velho Ninguém é perfeito A vida é assim Porque, meu velho Ninguém é perfeito A vida é assim Eu faço as vezes uma boa Também faça algumas ruins Porque, meu velho Ninguém é perfeito A vida é assim Beijo pra Fortaleza Ninguém é perfeito A vida é assim Porque, meu velho Ninguém é perfeito A vida é assim Porque, meu velho Ninguém é perfeito A vida é assim Porque, meu velho Ninguém é perfeito A vida é assim Que, meu velho A vida é assim Que, meu velho Ninguém é perfeito A vida é assim Que, meu velho Que, meu velho